Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Ai gente, olha onde a mamãe chegou, olha onde a mamãe chegou. Abraça, irmãzinha, abraça. Cuidado. Cuidado, filho, cuidado. E ai pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Gente, tem um neném aqui, que eu voltei pra cá, e simplesmente ela evoluiu, vamos lá, três dias longe. Ela evoluiu, um ano. É impressionante, o tanto que ela evoluiu, certeza que tá no salto, certeza que ela tá no salto. Salto de desenvolvimento, sabe? Não tenho dúvida. Agora que ela tá me bliscando, ó, tô toda, ó, toda cheia de marquinhas. Tchau, 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 tchau. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Bem mãe, né? Bem mãe. É assim mesmo, a eternidade real. Fala oiê. A coisa mais fofa do mundo que a gente fala. A creche da Mica. A creche. O quê? Uma linda que o outro, gente, que fofo. Obrigada. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E a prosperidade. E o que é? É pique, é pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, G, U, T, O, I, T, O, I, T. E o que é? Filha, você encontrou o papai noel. Ai, filha. O que você quer? Pede pra ele, filha. Um recorno de verdade. Um recorno de verdade. De papai noel, o que a gente vai fazer, hein? Tem que ser uma bolsa, uma mochila, que tem um licorne, né? É? Pode ser, filha? Muito boa noite, gente. Chegamos em casa agora, após um dia cheio, né? A gente foi primeiro no aniversário das oito, quatro anos, filha da Sabrina. E logo depois a gente foi prestigiar também uma noite maravilhosa de Natal lá no chalézinho, que tá incrível, Meg, que coisa incrível, meu Deus. Tudo maravilhoso mesmo, assim. Nossa, fazia tempo que eu não me emocionava tanto com uma apresentação assim. Arrasaram, arrasaram demais. Obrigada de coração pelo convite, viu? Amei, amei demais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.